Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre como tem sido a minha experiência com Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino é um camarada que escreveu sobre diversos assuntos, é o doutor da igreja, chamado de doutor angélico, um camarada extremamente respeitado por católicos tradicionais e já estou extremamente apaixonado pelos seus escritos. O que me levou a querer lê-lo é saber que ele tinha uma visão mais parecida com a visão que eu adotava enquanto protestante a respeito da providência e da eleição, da predestinação, que era para mim a doutrina de João Calvino sobre a predestinação, sobre a eleição e a providência e outras coisas. Então, tenho gostado muito desse Santo Tomás e quero compartilhar isso com vocês depois da vinheta. Voltando então para o nosso vídeo sobre Santo Tomás, estou aqui com a suma teológica, veja como que é bonita essa suma teológica. Tem a folhinha aqui que vai crescendo, coisa linda. São cinco volumes dessa suma, da suma teológica de Santo Tomás. Antes de comprar a suma, eu fiquei com muito medo de comprar, de tentar começar a leitura e não conseguir entender absolutamente nada, já que muitas pessoas dizem que Santo Tomás é muito difícil de entender e de fato tem muita coisa difícil de entender. Contudo, não é tudo que é difícil de entender. Por exemplo, como eu já tinha uma certa formação sobre os assuntos a respeito da providência, da predestinação, da eleição, por gostar muito disso enquanto era protestante, os capítulos que ele trata sobre isso, para mim, foram mais tranquilos de conseguir entender. E outros capítulos também. E não é nada, de fato, não é nem um bicho de sete cabeças, não é difícil de entender, não é tão impossível de entender, se você faz com ajuda, comentando com pessoas que já leram, conversando, procurando vídeos, comentários de Santo Tomás. Então, tem muita gente que comenta em Santo Tomás, hoje tem muita gente que propaga a visão de Santo Tomás no YouTube, na internet. Você pode fazer isso, pode recorrer a vários recursos para conseguir compreender os escritos de Santo Tomás. Antes de eu comprar a suma, eu comprei esses três livros aqui. Eu comprei a... que me indicaram, o que me indicou primeiro foi o Jadson Targino e o Matheus, que é ortodoxo, mas já gostou muito de Santo Tomás. Então, Matheus, que tem nome de Miguel, nome de Crisma. Esses dois aqui, São Tomás, como é que é o nome? Iniciação, a Filosofia de Santo Tomás. São dois volumes do Padre Henri Dominique Gardeio, não sei se é assim que pronuncia o nome dele corretamente, mas ele introduz, então, a Santo Tomás, a Filosofia de Santo Tomás, falando no primeiro volume sobre... Ele dá uma introdução no primeiro volume, depois ele fala sobre lógica, cosmologia, psicologia e metafísica. Eu ainda estou no primeiro volume, no primeiro capítulo, aprendendo sobre lógica. Muita coisa que eu não fazia ideia, eu não tenho nada de formação filosófica, eu não sei nada de filosofia. Então, eu estou aprendendo agora, comprei esse outro aqui, que foi a indicação do Matheus, o Organon, que é de Aristóteles. Eu não fazia ideia de que era tão importante conhecer Aristóteles, a filosofia de Aristóteles, ou conhecer mesmo filosofia, para entender Santo Tomás de Aquino e não sabia que ele era tão influenciado pelo filósofo, pelo qual ele chama de O Filósofo, na Suma Teológica, que é Aristóteles. Ele foi muito importante para a teologia, para a argumentação, para a filosofia, para os escritos de São Tomás. Então, eu comecei a ler, descobri que o último volume, pelo qual eu comecei a ler, dar uma bisolhada, dar uma olhada lá no último volume, descobri logo no primeiro capítulo, na introdução, do padre de Dominique, que não foi escrito o último volume, que se chama de complemento aqui do lado, não foi escrito suplemento, suplemento, não é complemento. Isso aqui, o quinto volume, não foi escrito por Santo Tomás. Então, eu fiquei um pouco chateado que não foi escrito por ele. Ainda nem sei quem foi que escreveu, na verdade, sei sim, mas eu já esqueci o nome do camarada. E, é, então, eu comecei a ler outras coisas. Me indicaram ler o primeiro volume, porque no primeiro volume se tem textos já sobre a predestinação, que é algo que me interessou bastante inicialmente, e as famosas cinco vias de São Tomás. As famosas cinco vias que falam sobre como provar, argumentando de forma lógica, a existência de Deus. Eu, particularmente, não sabia, não tinha tido contato com argumentos tão bons sobre a existência de Deus. Alguma coisa parecida, já tinha ouvido e nem sabia que era de influência de Santo Tomás. Mas, as cinco vias, eu fiquei impressionado com elas. São argumentos excelentes sobre a existência de Deus. Eu não consigo nem comentar com vocês aqui sobre as cinco vias, porque elas usam alguns termos que, para mim, foram difíceis de ser compreendidos. Termos filosóficos, como potência e ato, do qual eu acredito que eu já entendi, mas eu não quero me arriscar a tentar explicar no vídeo. Então, ele fala sobre essas coisas, fala sobre como Deus é o principal e primeiro motor que move todas as coisas, que causa todas as coisas, que influencia e dirige todas as coisas para um fim. Deus é o primeiro de tudo. Então, cara, eu achei sensacional o argumento das cinco vias de São Tomás. Mas, acredito que eu não teria entendido se antes eu não tivesse assistido um vídeo falando sobre as cinco vias, já que muitas pessoas têm dificuldade mesmo de entender as cinco vias, de entender tudo que é de São Tomás, já que ele escreve de forma, não difícil, mas é que realmente necessita de uma formação filosófica anterior para que consiga entender tudo com mais facilidade. Então, por isso até que eu estou lendo a introdução junto, meio que junto, né? Junto assim, estou dando prioridade para a introdução, mas, por curiosidade, eu acabo lendo outras coisas também, já que a suma está aqui na minha mão e consegui uma promoção por 50% de desconto, não tinha como não comprar. Então, bora lá. Eu quero comentar com vocês algumas coisas sobre a predestinação em São Tomás, mas, eu não vou fazer isso nesse vídeo, não. Eu vou deixar para o próximo vídeo, no próximo vídeo eu vou falar só sobre a predestinação em São Tomás e o que eu quero dizer para vocês sobre São Tomás, é ler sobre São Tomás. Vai para aquele livro lá do Chesterton, que eu falei no último vídeo, compra aquele livro lá do Chesterton, esse daqui, estuda sobre São Tomás. Tem um vídeo, uma aula, um curso do Padre Paulo Ricardo, de introdução a São Tomás. Eu também fiz ele, me ajudou demais, porque ele fala sobre como é a estrutura dos argumentos, dos escritos de São Tomás. Então, é importante que você saiba como é que isso funciona. Ele escreve, são questões que ele escreve. Então, tipo aqui, tem questão 64, questão 65, questão 66, e lá e por aí vai. E dentro das questões existem artigos, problemas e dificuldades dos quais ele apresenta. Então, é assim que ele começa a escrever a suma. Ele começa uma questão e bota lá o assunto e ele começa discordando. Então, o que ele faz? Ele coloca um argumento contrário, depois ele bota a solução e depois responde argumento por argumento. Isso se chama, pelo que eu estou aprendendo, escolasticismo, escolástica. Parece que isso é uma característica do escolasticismo ou não. Pode ser que eu seja errado, se eu estiver errado, me corrija nos comentários. Mas, São Tomás faz isso e eu achei genial. Isso eu achei muito interessante, muito legal, porque como eu gosto de assistir debate, quando eu vejo isso aqui, eu acabo aqui vendo um argumento contrário do qual ele rebate. Isso ajuda, por exemplo, a quando você, além de ter uma posição, você saber como é que responde um contra-argumento daquela posição. Então, ele já dá tudo o que junto e a pessoa que quer discordar tem que arrumar outros motivos, além dos motivos que o próprio São Tomás dá e refuta. Então, é maravilhoso, muito bonito, muito legal como ele escreve. Eu quero ler aqui um pedaço sobre a predestinação. Não, não vou ler não. Vou ficar para a próxima. Próximo vídeo fala sobre a predestinação. Esse vídeo ficou só para falar sobre São Tomás, sobre a Suma Teológica, sobre, na verdade, como tem sido a minha experiência com São Tomás. É isso aí. Até a próxima. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.